Esse foi o momento em que o caminhoneiro Diego Michel Cardoso, de 40 anos, foi solto. Muito emocionado, ele chorou abraçando a família. Diego estava preso desde o dia 10 de maio por ter causado o acidente que matou os quatro policiais militares do Comando de Operações de Divisas, o COD. E graças a Deus, Jesus me concedeu a liberdade de provar minha inocência. E, primeiramente, agradecer a Deus e os meus sentimentos aos familiares desse acidente, dessa tragédia. E agora voltar para os meus familiares, me restabelecer, porque eu estou bem abatido, bem devastado, psicológico, emocionalmente. De acordo com a perícia da polícia científica, o caminhoneiro invadiu a contramão e bateu contra a viatura do COD. Pelas marcas de pneus, ele estaria numa velocidade entre 110 e 120 km por hora, enquanto na via era só permitido 80 km por hora. A perícia ainda apontou que o caminhão estaria com excesso de carga. Existe o peso do caminhão e existe o peso da carga. A somatória seria 70 mil quilos, a média, certo? Com referência à velocidade, a perícia também se equivocou, porque o tacógrafo demonstra qual é a velocidade exatamente na hora do acidente e até um pouco antes. Não é a velocidade que foi colocada no laudo. E, por esse motivo, nós temos a perícia particular que vai comprovar exatamente o contrário. O acidente aconteceu na noite do dia 24 de abril. As vítimas foram o subtenente Gleidson Rosalem, o primeiro sargento Lisiano José Ribeiro Júnior, o terceiro sargento Anderson Kimberley Dourado de Queiroz e o cabo Diego Silva de Freitas. O caminhoneiro segue livre, mas com tornozeleira eletrônica. Eu sinto que eu preciso fazer um tratamento, que eu estou com o meu psicológico muito atordoado, devastado. Foi 50 dias de uma experiência muito ruim, terrível.